Em nosso programa de hoje vamos trafegar pelo mundo da pesquisa acadêmica e suas conexões com a militância negra e os movimentos sociais. Como se pode atuar com firmeza e consistência na universidade para promover e ensinar a cultura de origem africana, ampliar a consciência coletiva a respeito das questões de raça e estender essa luta para órgãos de governo e organizações sociais. Vou te contar uma história. Aí eu comecei a entender as coisas com essa história que ela me contou. Uma vez um guerreiro, um guerreiro africano e ele chegou na aldeia dele e não viu as pessoas. Então ele perguntou onde é que estavam as pessoas? Onde é que está meu povo? Ele era o rei daquela cidade e alguém disse para ele, levaram, são escravos hoje. Então ele, muito nervoso, vai para a floresta, arranca uma imensa árvore, um grande iroco, joga no mar e trepa no iroco e vem nadando mar afora. No meio das águas, ele encontra uma mulher linda. E ele conta a história que estava buscando o povo dele. Ele disse, vou com você. Eu também quero lutar junto com você. E chamava-se Emanjal Gunter. E os dois vieram conversando sobre as estratégias. E quando chegaram em Salvador, eram três que tinham nascido alguns já. Quer dizer, três guerreiros que vieram para Salvador para libertar o seu povo. Que coisa maravilhosa, gente. Como é que esse mito restaura a dignidade? E como é que esses deuses vindo para o Brasil dão uma nova dimensão na luta social? Mas a memória é isso. É contar para o outro as histórias, os cânticos, os lugares sagrados, as ervas, as orações. E as pessoas fazem isso coletivamente. É essa a maneira de não esquecer as suas origens, de não esquecer os seus ancestrais. Nosso convidado de hoje é pesquisador de folclore e cultura popular e professor de história e cultura negra. Graduado em História pela Universidade Castelo Branco, tornou-se funcionário da UERJ. E lá criou, no final da década de 1990, o curso de formação de liderança comunitária que tinha na sua grade o tema Discriminação Racial, ministrado pelo professor e ativista Amaury Mendes. Na mesma época, criou o curso de atualização em História Negra, por onde passaram grandes nomes como Ney Lopes, Conceição Evaristo, João Rufino dos Santos, José Flávio, Joselina Silva, Nea Daniel e o próprio Abdias Nascimento. Foi também membro do Conselho Diretor do Instituto Palmares dos Direitos Humanos, fundador e secretário do Conselho Deliberativo do Comitê Rio de Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Conselheiro de honra dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos do Negro, do Estado e do Município do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o professor, pesquisador e ativista, João Costa Batista. João, é um grande prazer recebê-lo aqui em nosso Coutinho em Resenha e já tendo tido uma oportunidade muito boa de colaborar com você em outros projetos ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mendeiros. A honra é minha. João, em primeiro lugar, conta para a gente como é que foi a sua vinda de Ilhéus para o Rio de Janeiro, como você tinha 17 anos de idade. Alguma dificuldade de adaptação? Aqui no Rio, bastante. Dificuldade porque eu era de menor. E, na época, existia emprego para menor, carteira de trabalho para menor. E eu consegui trabalhar. Trabalhei na Ducal, Depósito de Roupas, no bairro de Fátima, até chegar à idade de servir. E você morava em que bairro nessa época? Eu morei no Catete, com o meu tio, que era advogado. E até a época de servir. Depois fui para o Santo Cristo. Mas você serviu a aeronáutica, não é? Servi a aeronáutica. Onde? Onde? Que quartel? Que unidade? Eu servi no Hospital Central. No Hospital Central da Aeronáutica. Trabalhando como enfermeiro, foi isso? Isso. Cabo enfermeiro. Cabo enfermeiro. Quando é que você fez esse estudo, essa formação de enfermeiro? Primeiro eu fiz na própria aeronáutica. Um curso de formação. E, como eu adorava essa profissão, eu me aprofundei. Fui para uma escola particular, Bezerra Araújo. E lá eu fiz o técnico. Em enfermagem. E ficou quantos anos na aeronáutica? Olha, Medeiros, na época, você lembra disso, sabe muito bem disso, aliás. Eu servi durante oito anos, que foi quando a aeronáutica me dispensou por uma lei que existia lá, uma portaria, que hoje é dada como... como política, né? Um ato de exceção. Só podia ficar oito anos. E aí você fala, nos textos biográficos, de uma dificuldade que você teve de, digamos, com relação aos próprios negros aqui no Rio de Janeiro, porque você tinha o cabelo mais liso e não te aceitavam tanto. Uma coisa que, aparentemente, veio da sua avó, que era indígena, não é? É. Minha avó era índia. Pega a lá. Segundo, consta no histórico verbal da família. Era, não sei a sua etnia, mas, por conta disso, eu tive um avô, que era mulato claro, e me identifiquei com a cultura negra e abracei. Mas você fala que houve quem não aceitasse exatamente como negro, pelo cabelo, esses problemas absurdos que ainda acontecem, não é? É. Teve... As pessoas me olhavam com desconfiança, com piadinhas, mas são coisas que a gente aprende a superar. porque a importância é muito maior do que essas críticas, por isso que eu persisti na minha instância. Essas questões do colorismo, que, de repente, em vez de juntar, nos dividem. É. Agora, você fez história, você se formou pela Universidade Castelo Branco, não é isso? É isso. O que te atraiu para a história? Ô, Medeiros, eu sou nordestino. Uma das coisas mais importantes que marcou a minha vida, inclusive eu trabalhei nessa pesquisa, foi a cultura popular. E a história era o que mais me interessava, porque existia um mundo a se conhecer, não havia, por parte dos órgãos de comunicação, não havia espaço para a cultura popular, era totalmente desconhecida, as pessoas ignoram totalmente essas manifestações culturais. Eu me lembro que, no pré-vestibular, que eu dava aula aqui com a Elisabel, quando eu ia falar sobre cultura, eu perguntava para os alunos, diga cinco ritmos brasileiros. Olha, até onde eu pesquisei, e eu tive que interromper, eu tenho catalogado 213 ritmos brasileiros. Ninguém sabe, Medeiros. Aí entrou a questão da criação. Eu estudo essa questão, mas eu não sabia que eram mais de 200 ritmos. São, são, eu tenho isso catalogado, infelizmente eu não, eu tenho arquivos, outros arquivos, mas eu não levei para frente, não dei nenhum encaminhamento, porque a minha ideia era criar um site, um link, sei lá, e disponibilizar para as pessoas conhecerem. só que eu queria agregar a esse material música e imagem, mas aí eu não tive ternas, nem conhecimento da informática para fazer esse trabalho. Só de CD, de folclórico, que eu garimpei por esse Brasil todo, eu tenho mais de 700 CD de folclórico brasileiro. E essa paixão por minha terra, por minha cultura, por nossa cultura, perdão, não tem, nada é mais importante. E você tem o trabalho também da área do cinema, mas nós vamos conversar sobre isso depois. como é que você foi parar, então, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Eu entrei na UERJ através do concurso. Na época, era feito, havia demanda, né, de mão de obra. Eu trabalhava, eu era especializado em CTI, e lá eu entrei para trabalhar no CTI. e no CTI da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto, e da UERJ, eu fiquei 14 anos. Depois, por várias razões, Medeiros, como eu me destacava, desculpa aí, modéstia, as pessoas, eu acredito, para incentivar outros, me usavam como exemplo. e eu usei aquele gancho. Bom, já que eles vão me usar como exemplo, as condições de trabalho não eram adequadas, aí eu passei a reivindicar. Com isso, eu virei um sindicalista. O tempo, o momento me levou e eu tive a oportunidade de criar uma associação lá no hospital. Depois, fui para o campus, Maracanã. Lá, eu fui vice-presidente da associação de servidores. Depois, fui presidente da associação de servidores. Assim como, eu trabalhei também na Unirio. E lá, em plena ditadura militar, eu criei a associação de servidores. eu criei. Fui um dos fundadores da associação de servidores da Unirio. Com o Guilherme Pigueiredo, reitor, aquela coisa. O próximo tema que a gente queria abordar com você é o seu interesse pela questão racial. Mas a gente vai voltar a isso no próximo bloco. Música Legenda Adriana Zanotto